Quem dera essa minha memória, fosse igual a memória de um celular Que dentro do meu coração, tivesse um botão e vesse pra apagar Detalhes da intimidade, de todos os beijos que você me deu Vou até parar de pensar, pra não me machucar, só de lembrar do erro Parece que foi hoje o seu adeiro E você terminou pra gente, acabou comigo na pancada só Saber que você tava comigo e dava pôr pra outro, é muito pior Você terminou pra gente, acabou comigo, só decepção Trontou o que era pra mim, do que era pra ser Só por um tesão, isso não se faz não Quem dera essa minha memória, fosse igual a memória de um celular Que dentro do meu coração, tivesse um botão e vesse pra apagar Detalhes da intimidade, de todos os beijos que você me deu Vou até parar de pensar, pra não me machucar, só de lembrar do erro Parece que foi hoje o seu adeiro E você terminou pra gente, acabou comigo na pancada só Saber que você dava comigo e dava pôr pra outro, é muito pior E você terminou pra gente, acabou comigo, só decepção Por qual que era pra mim, do que era pra ser Só por um tesão, isso não se faz não